Sherlock Holmes, Chapter 1 é um jogo de ação e aventura lançado em 16 de novembro de 2021. Sua trama segue o jovem investigador na busca por solucionar um mistério na casa de sua família. Nessa jornada será preciso lidar com uma conspiração que vive sob a superfície de uma cidade tomada pela corrupção, criminosos e violência. Um lugar onde os moradores evitam estranhos a todo custo. Para avançar na resolução do caso será necessário estar sempre um passo à frente dos seus inimigos usando sua perspicácia para identificar vulnerabilidades, isso enquanto aprimora suas habilidades de investigação decidindo qual a melhor ação naquele momento específico. O projeto é o começo do que deve se tornar uma grande saga baseada nas mais adversas investigações de Sherlock Holmes, então novos títulos devem ser desenvolvidos muito em breve. O jogo está disponível para os consoles Playstation 5, Xbox Series S, X e PC. Já as versões para os consoles da geração passada ainda seguem sem previsão de lançamento. E aí 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 E aí